Panqueca saudável, versão doce e versão salgada. Receita prática que combina com café da manhã, lanche da tarde e jantar. Anota os ingredientes. Um ovo, duas colheres de farinha de amêndoas, um fio de azeite de oliva, para a versão salgada, uma pitada de sal e para a versão doce, uma colher de sobremesa de xilitol. Misture bem todos os ingredientes. Inclua a massa em uma frigideira untada com azeite de oliva. Espalhe bem. Vire dos dois lados. Inclua fatias de queijo zero lactose para a versão salgada. Tampe e deixe até o queijo derreter. Finalize com orégano e fatias de tomate a gosto. A versão doce recheie com creme de avelã sem açúcar. Finalize com mirtilhos e morango. Fica perfeito. A mesma receita em duas versões. Prático e saudável. Qual a sua preferida? Doce ou salgada? Bom apetite! E aí Música